Olá, pessoas lindas do meu coração, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot. Comigo, Cíntia Bernardes, para os nossos aspectos astrológicos. Vamos aí para o dia 9 de outubro de 2019, quarta-feira. Quarta-feira nós temos a energia de mercúrio, né? Então, quarta-feira é um dia aí muito favorável para comunicação, viagens, movimentações, né? Tudo aquilo que está ligado aí à internet, comunicação e tal, aparelhos eletroeletrônicos. Então, provavelmente aí essa quarta-feira, como a Vênus está no signo de escorpião, gente, aguarde aí as redes sociais, mensagens, e-mails, né? Coisas mais assim voltadas para essa coisa de conquista, paquera, mensagem, né? Então, de repente, nessa quarta-feira aí, você pode, sei lá, acordar com vontade de... Tipo a música do Zé Cabaleiro, né? Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado. De repente, você pode acordar com vontade aí de falar eu te amo, mandar mensagem, fazer um convite, né? Muito legal, hein? Fica a dica, hashtag fica a dica, viu? E ainda mais que nessa quarta-feira, a lua na sua fase crescente entra no signo de peixes. Gente, eu adoro quando a lua está em peixes, porque a gente fica mais romântico, né? Então, uma quarta-feira que promete, tá? Enquanto a lua estiver em peixes, o romantismo, os sonhos, as fantasias estarão aí bem enfatizados. É um momento muito legal para soltar a sua imaginação e adotar aí uma postura, né? Em relação à vida, em relação a tudo, com mais fluidez, sabe? Mais leveza, né? As coisas ficarem assim mais cor-de-rosa, de repente. É bem legal, tá? Dois aspectos, inclusive um aspecto super poderoso, ó. Começa às 13h30 e vai até às 18h30. A lua faz um super trígono com a Vênus. Hum, gente, olha, a tarde favorece muitos encontros. Nossa, promete aí um clima de romantismo em alto estilo, viu? Hum, com demonstrações explícitas de afeto. Então, é aquele dia que você regaça o coração, né? Não tô falando que amanhã é um dia, gente do céu. Me contem, porque eu fico curiosa, tá? Aproveite para declarar o seu amor. Pessoa, você que ama, você que gosta, declare o seu amor. Mergulhe aí nessas águas piscianas, nessas águas venusianas, escorpianas, porque o negócio amanhã vai bombar. Bom também para fazer compras e atividades ligadas à beleza. Amanhã eu vou no salão dar um jeito no cabelo, né? Hoje eu até prendi meu cabelo aqui, senão vocês iam assustar. Mas amanhã vou aparecer aqui com o cabelinho arrumadinho. Deixe comigo, tá bom? Então, aproveita aí amanhã à tarde, então, né? Para fazer compras, dar um trato aí no visual, ok? E à noite, a partir das 21h50 até as 2h da madrugada, a lua faz um sexto com urano, que também bomba, viu? Então, ó, muita disposição, leveza. Sabe quando sua mente fica aberta, né? Aberta a novidades, aberta aí a conhecer novas pessoas, aberta aí, sabe? As mudanças, os imprevistos que tiveram. Nada vai te afetar, porque assim, amanhã vai ser um dia zen, pessoas. Vai ser um dia super bom. Preste muita atenção aos insights, né? As ideias, tá? A sua intuição também, porque pode oferecer para você aí muita coisa legal, né? Que pode até te tirar de uma situação de impasse, né? De uma situação difícil. Desapegue-se do antigo. Desde ontem eu tô falando, é o momento de desapegar daquilo que tá antigo. Aquilo que não tá fluindo na sua vida, né? Aquilo que não tem mais serventia pra você. Aquilo que você sente que não tem mais energia, não tem conexão. Desapega, gente. Desapega. Abre espaço pro novo. Então, é o seguinte. Se você quer coisa nova, desapega. Senão, nada de novo acontece. Depois não reclama, tá? Inclusive, emocionalmente. É o momento aí pra gente ter um refresh, né? Pra gente ter aquele frescor amoroso, afetivo. E também, assim, pra renovar a alma, renovar o espírito. E é um momento muito bom, inclusive, para os casais renovarem, né? Os sentimentos, as emoções, renovar o relacionamento. Renova tudo, gente. Tudo, tudo. Então, sai aí do comodismo, né? Desapega e se abre pro novo. Renove e refresque a sua alma. Estamos na primavera, né? Primavera é tempo de florescer, ok? Então, vamos aproveitar aí esses dias, né? Com essa poderosa lua crescente, no signo de peixes. E nadar nessas águas maravilhosas piscianas, tá bom? Beijo, meus amores. E amanhã eu volto com vocês. Tchau, tchau.